Eu fiz um financiamento, como todo mundo sabe, eu sou um dos mais novos ali, né? Eu acho que isso vai me dar muita gana pra conquistar tudo isso, pra deixar, assim, é muito caro morar no Rio de Janeiro, principalmente você morar e viver de arte, né? Que é o meu grande sonho, viver só de arte, fazer as coisas que eu acredito, não só trabalhando como ator, mas produzindo, mas produzindo arte, coisas que eu acredito muito que vão fazer bem pra alguma coisa e vão me fazer bem. Então, eu quero com esse prêmio, né, além de ajudar o retiro dos artistas, que é a instituição que eu represento e a gente ganha um prêmio pra eles também, o meu vai ser isso, vai financiar a minha tranquilidade, a minha liberdade pra estar com meus amigos, pra estar com a minha família, uma coisa que eu não consigo fazer hoje. Eu trabalho com evento de noite, então eu viro noite trabalhando em festa, eu faço a festa Chá da Alice e faço no Rio de Janeiro a festa Gambiarra também. Então, eu tenho uma demanda de trabalho muito grande, além de trabalhar como ator. E daqui a pouco eu vou querer ter filho, vou querer estar com meu filho, sabe? Eu quero estar mais que as minhas sobrinhas. E essa corrida louca pra se manter é caríssima. Você acha que essa dívida eu comprei em um apartamento de que tamanho? É desse aqui, ó. Se eu estico o braço aqui, eu bato na parede, eu estico o braço e bato na outra. O Rio de Janeiro tá surreal.